Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês Na flor ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou da minha cheirosa Este é o V.C. Lopes, o maestro do momento Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou da minha cheirosa Se ela não volta pra mim, eu vou cantar agora Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo Se não conhece, já ouviu falar Esse é o V.T. Lopes, lançando sua coro como sempre Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo No YouTube, agora mito, só o A.G.R. do PR e W.C. Sheik Tá entendendo? Esse é o Papo, valeu! Tchau, tchau, tchau